E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala GrêmioCapt do canal Pior Gamer do Mundo, e dessa vez vamos para mais um vídeo de FIFA 2013, clássicos mundiais, e dessa vez é Manchester United vs Manchester City, um jogo pedido pelo grande Alex Finderzobis, que se inscreveu no meu canal aí e pediu o jogo, e vamos para essa partida incrível que vai ser. Parece que o grande Alex Finderzobis me meteu numa enrascada porque o Manchester City é muito superior ao Manchester United do FIFA 2013, realmente tem um time muito melhor, mas vamos lá, vamos com garra, vamos com fé que a gente consegue, e lá vem o Manchester City trabalhando a bola com o Klitsch, Klitsch trabalha pela esquerda, toque no meio, a marcação ali do Manchester United é forte, não quer deixar eles passarem, Ebra já chega em cima, Ebra deixou o jogador passar, batida, batida foi pra fora, quase, 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 pinta o primeiro gol, Aqui no jogo, e olha o lançamento, o que que fez o jogador Carrick, o vidit do Manchester United, lá vem o Manchester City trabalhando com o Davi Silva, Davi Silva tocou com o Klitsch, Klitsch, toca mais atrás com ele, Barry, Barry, toca mais no meio, olha a jogada lá, o toque de bola, Ebra tocou na frente, lá veio o Andy Rooney lá na frente, pediu, recebeu o Andy Rooney, o Andy Rooney tocou pra Carrick, Carrick, olha lá, Young, Young, partiu com ela dominada, Young, Recebeu, recebeu, tocou na frente com o Rooney, Rooney vai invadir a grande área, recebeu o Randy Rooney, ele tá meio lento na jogada, o Randy Rooney recebeu, bateu, isolou, isolou o Randy Rooney, mas foi um chute perigoso, ela não passou perto, ela passou longe, mas pelo menos tentou o Randy Rooney, e lá vem o time do Manchester City respondendo com o Milner, Milner toca mais em cima, olha só a marcação do Manchester United, como é forte, olha como é forte a marcação do Manchester United, Olha lá, tira daí, o Manchester City trabalha com o Tevis, o Manchester United não quer deixar o Manchester City passar do meio de campo, é difícil prender o Manchester City, mas o Manchester vai tentando, lá vem, olha lá, Company, Company trabalha a bola com o Milner, Milner trabalha com o Zabaleta, Zabaleta, vai pelo meio, tocando com o Carlito Stevens, pode pintar o lance bonito, lá vem o Carlito Stevens dizer que passe bonito, a batida, GOOOOOOOL! O Tabis, pro Manchester City, o Manchester City abre o placar aqui no jogo, que tapa de bola do Dzeko, que tapa de bola do Dzeko, um verdadeiro golaço do Manchester City, olha o Tichari Ternandes, olha o Tichari Ternandes, o Tichari Ternandes saiu com bola e tudo, o Manchester United é realmente um time muito fraco no FIFA, e lá vem a equipe do Manchester City trabalhando a bola, olha só a habilidade, do Manchester City, como eles jogam bola, como joga, como trabalha a posse de bola esse time do Manchester City, olha a bola tocada atrás, nas costas da zaga, a bola foi tirada de lá, e devolve o Manchester United agora, vamos lá, vem com ele, Tichari Ternandes, tocou na frente, com o Young, Young recebeu, vai botar na frente o Young, pode pintar o cruzamento na área, cruzou na área, Young, olha lá, subiu o Elbeck, Hart, uma grande defesa do goleiro Hart, que defesaça espetacular em Salvador, olha como trabalha a bola na frente da área, o time do Manchester United, olha lá, Wayne Rooney tenta invadir, a grande área não deu, e lá vem o Manchester City respondendo, não pode deixar eles trabalhar muito a bola, eles voltam lá atrás, tentam fazer a jogada desde o início, Olha o passe apertado, mas ficou, foi bom o passe, foi bom, foi bom, olha o Manchester City, como ele sabe tocar bem a bola, Davi Silva, Davi Silva, trabalha ela, recupera ali, o jogador do Manchester United, mas não ficou com a bola, olha lá, marcação, tenta se fechar, tá difícil, recupera o Manchester United, pode pintar o contra-ataque, Valencia, partiu na correria, Valencia, olha lá, demorou para tocar a bola, Valencia, o Wayne Rooney tocou na frente com o Elbeck, Marcação, olha só, muito apertada, mas a bola já é respondida, e lá vem a equipe do Manchester United, lançamento para frente, forte demais, mas o Tichari Ternandes ficou com a bola, O Tichari Ternandes arrumou com o Wayne Rooney, o Wayne Rooney, tá ali, tá tentando achar um espaço, achou o Young, Young, olha só como se fecha bem a equipe do Manchester City, Valencia, tocou na frente, Carrick, abriu espaço para a batida, golaço, gol, do Manchester United, Carrick, uma arrumada do Valencia, o Carrick tirou da marcação, Achou espaço e meteu o pé, botou a patada, e faz um gol, um golaço do Manchester United, Manchester 1, Manchester City também 1, e lá vem a equipe do Manchester City trabalhando a bola, Olha o drible, que beleza, que beleza, que beleza, olha lá, olha a marcação em cima, olha a marcação em cima, olha a marcação em cima, fecha, fecha, só fechar, só fechar que ele se perde, Olha, já vi Garcia, que habilidade, tava lá, Carrick, é o autor do gol e tá jogando bem o Carrick, olha lá, o Elbeck, Rooney pediu, recebeu o Wayne Rooney, Tocou lá embaixo com o Young, Young devolve com o Rooney, olha só como a marcação no Manchester City sabe acompanhar direitinho, agora ele deixou o Young escapar ali por baixo, Young, Escapou, recebeu, tentou driblar o marcador, foi desarmado, Young, e olha o tapa na bola, 1x1 aqui, 38 minutos no primeiro tempo, recupera a bola, Young, tocou mais na frente, Com ele, o Wayne Rooney tomou um drible curtinho, olha só, olha só, olha como dribla bem, o toque errado do Manchester City, lá vem o Manchester United trabalhando a bola com o Wayne Rooney, o Elbeck, o Elbeck tá valento demais, o Elbeck, Que lentidão do Elbeck ali pra correr, e acabou perdendo, olha o Evra, olha o Evra, olha o Evra, olha a recuperação de bola de Carrick, olha só o Elbeck como ele perde de novo, o Elbeck não tá bem, não tá bem o Elbeck, E olha a marcação do time do Manchester City, do United, olha o Manchester City tocando na frente, Ferdinand vai tirar de cabeça, tirou, vai apertar o gol do Manchester City, Ah, afasta a zaga, e lá vem o contra-ataque ao Tichari Ternandes, tem o Wayne Rooney pedido, o Wayne Rooney recebeu, olha lá, pode pintar uma jogadaça de o Wayne Rooney, Tichari Ternandes tá pedindo no meio, foi desarmado o Rooney, não tá bem o Rooney, não passa por uma fase boa, E lá vem o Rooney, Rafael, tocou no Wayne Rooney, foi desarmado, ele tocou mais atrás, tenta achar o espaço do time do Manchester United, Olha o Manchester United, deu o Rooney na trás, ele preferiu tocar lá atrás com o Kev, porque ele vai tentar o chute de longe, a bola foi pra fora, E acabou o primeiro tempo de jogo de 1x1, tudo igual, por enquanto entra o Manchester City, e o Manchester United, ou o Manchester United contra o Manchester City, E lá vem o Manchester United atacando pelo meio, o Tichari Ternandes perdeu a bola, e olha o Manchester City como ele já sai trabalhando a bola bem, E o time do Manchester United tenta marcar, mas é difícil de marcar esses caras, é difícil de marcar o time do Manchester City, Olha como eles trabalham muito bem a posse de bola, e o Vidit tava lá, tá jogando bem o Vidit também, E lá vem o time do Manchester United trabalhando com o Tichari Ternandes, e o Wayne Rooney pediu, Tichari Ternandes tocou na frente pro Rooney, e o Rooney prensou, ficou com a bola o Wayne Rooney, Incrivelmente ficou com a bola o Wayne Rooney, tirou do marcador, tapetando o golaço de Rooney, a batida, perdeu! Perdeu o Wayne Rooney, podia ser o gol da virada aqui do Manchester United, E olha lá, como já fecha na frente a equipe do Manchester United, Que drible, que drible, Que drible, lá vem o time do Manchester City trabalhando na frente, bola na frente, olha lá a marcação, Olha lá, olha lá, o gol, perdeu! Inacreditável, o gol perdido pela equipe do Manchester City, O Manchester United não tá bem também no ataque, mas o Manchester City se passou agora nesse erro, Olha o Elbeck, olha o Elbeck, ele já puxou o ataque do Manchester, Olha a correria lá que meteu o Young, mas não adianta, porque o Wayne não vai tocar ali no meio, É difícil dele se virar, Valencia, ele chuta forte, Valencia batida, pegou o goleiro Hart, O goleiro Hart vai fazer o que? Ele vai dar um chutão pra frente, ele deu um chutão pra frente, olha lá, Subiu o carry mais alto que todo mundo, tem o Young, agora passa do Rainy Rooney, tocou no Young, Vai bater, bateu o Young, golaço! Gol! Do Manchester United 2, Manchester City 1, Uma paulada pro fundo do gol, e o Manchester City toma o gol de virada, Manchester 2, Manchester United 2, Manchester City 1, e lá vem o Manchester United, eles querem mais, Olha lá o trabalho de bola, que jogadaça, Rainy Rooney, tem o Young passando, Rainy Rooney, Tá marcado, achou o Young, ele já fez o gol agora, bateu, Haaaar, caiu pra fazer a defesa tranquilo, Caiu e defendeu, e já sai num chutão lá pra frente, E sobe de novo a equipe do Manchester United, Caiu na cabeça de Ferdinand, ele já ajeitou na frente, Rainy Rooney, olha só, A marcação do Manchester City é inacreditável ali na frente, É difícil do Rainy Rooney passar, ele tá sozinho ali, e fica difícil. Olha só, deixou ali, lá vem o Manchester City, tapa na frente, Valencia vai ter que correr muito pra buscar o Milner agora, hein? E o Milner já segurou a bola, toca mais atrás pro Javi Garcia, Milner, Milner ele vai tocar ali em cima, tá na cara, tocou, Olha o Manchester City, vai bater, bateu, soltou o goleiro do DG, DG, tira a zaga! E olha lá o lançamento, buscando o jogador do Manchester United, E recebeu o Rooney, trabalha a bola ali, olha lá o Rooney, Olha o lançamento do Wayne Rooney, Tocou na frente, Tichari Ternandes, Tichari Ternandes, Rafael, vai botar na frente o Rafael, driblou o marcador, Lá vem o Rafael, tentou tirar mais uma, não deu! E lá vem o Manchester City respondendo com ele, Carlitos Tevez, Carlitos Tevez, lançamento muito forte, Abacalhou agora o Tevez, e lá vem a equipe do Manchester United, O Rafael tá cansado, ele preferia já tocar na frente, Mas a receber lá na frente, Rafael, hein? Mesmo cansado, ele partiu pra cima, Rafael, vai botar na área, colocou na área, Deixa o tiro e o Rooney, ele, Hart! O goleiro Hart caiu pra fazer a defesa espetacular, E já sai jogando, e olha o Manchester City trabalhando a bola, Olha o Manchester City trabalhando a bola, Agüero, Olha o passe nas costas, vai cair no pé do Carrick, Mas Carrick é lento, hein? Carrick é lento, ele prensou, e ia deixando o cara a cara com o goleiro, O jogador aqui do Manchester City, E lá vem o Tichari Ternandes, Tichari Ternandes tentou o drible de efeito, Perdeu a bola, E o Manchester City responde, O Manchester City soltou o ataque agora, hein? Agora é pressão do Manchester City o tempo todo, Olha o Javi Garcia, Esse tem um trabalho de bola incrível no pé, Olha o Manchester City, O United tentando se fechar, Tá difícil, tá difícil, tá difícil, Olha o drible, que toque do Dzeko, Ia ser um gol de letra de novo numa jogada, Essa mais não deu, Olha lá, Olha o time do Manchester United respondendo, Com ele Valencia, Vai botar na frente Valencia, Vai botar na frente Valencia, Botou, Sofreu a falta, E falta, Foi puxado o jogador do Manchester United, E sofreu a falta, Lá vem o Reni Uni, Pra batida do Reni Uni, Ele bate bem na bola, Reni Uni bateu, Pra fora, Perdeu o Reni Uni, Ele bateu bem, Mas a bola, Não, Não bateu muito bem, A bola foi pra fora, Chegamos aos 84 minutos de jogo, 2 para o Manchester United, 1 para o Manchester City, Olha lá, O Alguer vai ter a chance, Ele é rápido, Tem que marcar aí, O jogador do Manchester United, Se preocupa a batida, Que golaço, Que golaço, Inacreditável, Tevez, Futebol Clube, Um golaço, Na gaveta, E o DGA aceitou, Um belo chute, De Galito Tevez, No final do jogo, O Manchester City, Empata aqui, E lá vem o Reni Uni, Reni Uni, Vai tentar fazer a jogada, Trabalha a bola, O Reni Uni, Acha aqui, Por baixo, O Evra, Evra, Tem o Reni Uni subindo ali em cima, Recebeu o Reni, Vai partir pra cima, Da marcação, Tocou mais atrás, Que é o que ele bate bem, E Hart, Caiu pra fazer a defesa, E lá vem bola na área, Tem o Ferdinand, Que é bom cabeceador lá, A bola caiu na cabeça do Elbeck, O Elbeck não é bom de cabeça não, E lá vem o Manchester City, Bola tirada lá pra frente, De qualquer maneira, Olha lá, Ferdinand recebeu o passe, Tocou com o Tichar, E o Tichar e o Tichar e o Tichar e o Tichar e o Reni Uni, O domínio foi ruim, Mas ele ficou com a bola, O Reni cruzou, Aumento nas mãos do Hart, Nas mãos do goleiro Hart, E ele tira pra frente, Final de jogo, Espero que vocês tenham gostado, Pessoal, Não se esqueçam de clicar em gostei, Infelizmente, Empatamos aqui, Um grande abraço pra vocês, E se puder, Se inscreva no canal, Um grande abraço, E faaa... Não!